Olá, hoje trago um vinho do Douro, reserva, Monte Cascas. Isto é um projeto de anólogos especialistas de vinho, portanto Monte Cascas, eles fazem vinho um pouco por todo o país, escolhem as uvas, fazem vinhos fantásticos, diferentes, frescos, eles próprios dizem que são vinhos do velho mundo. Tem uma cor vermelho-violeta, este vinho teve 12 meses em carvalho francês, portanto barrica ousada. No nariz temos aqui fumados, esteva, alguma fruta, caramelo, especiarias. A boca seca um pouco, o vinho encropado e tem um final, portanto, fresco. Ficamos aqui com a boca a salivar. Este vinho vai muito bem, com carnes vermelhas e assados. Eu vou dar 3 estrelas e meio. Cheers!